Procurando por uma imagem de São Longuinho para agregar à sua coleção de arte sacra? Nós temos a solução perfeita para você! Apresentamos essa imagem de São Longuinho, feita de resina e com um tamanho de 29 centímetros de altura. Com seus detalhes realistas e cores vibrantes, essa imagem é uma peça única e impressionante que certamente será o destaque de qualquer ambiente. São Longuinho é um dos santos mais populares do Brasil, conhecido por sua capacidade de encontrar objetos perdidos. E não há dúvida de que sua imagem trará muita proteção e ajuda em momentos de necessidade. Não perca a oportunidade de ter essa bela imagem em sua casa ou escritório, perfeita para orações e momentos de reflexão. Compre agora e sinta a presença de São Longuinho em sua vida. Amém! Gratidão!